Música Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e ultimate team, vamos lá! Ouro raro, zagueiro, argentina, temos duas opções, vamos ver aqui quais são as opções, seguindo, ó! Temos aqui esse jogador, tá? E temos esse jogador, saindo muito barato os dois aqui, já vendendo no mínimo 2.000 coins, deixa eu ver, 1.200 não tem, 1.600 agora na nossa plataforma, tá? Opa, 1.700, vou comprar, ou deu um lance, podem ver que deu tempo até de comprar, tá? Vou dar uma olhada pra ver se quanto tá valendo ali, lanço 2.200 mais ou menos aí, dá pra vender, vamos dar uma olhada, vamos lá! Então entramos novamente, vamos pesquisar aqui, ó, 1.800, 1.900, opa, não tem 2, opa, já tô no lucro, hein? 2, 2 das 56, beleza? Vamos ver se tem mais dentro dos 59, sempre dentro dos 50 minutos, opa, 2.200 já não tem, já vendeu aquele, opa, 2.200, exatamente seria o preço de venda dele neste momento. Deixa eu ver, 2.300 já passa os 50? Não passa, ó, 2.300, vou jogar, hein? 2.300, 2.400, tem? Vamos lá, ó, 2.400, beleza? Tem um lance aqui, eu vou dar esse lance, né? Pode entrar aqui pra ver se tem mais lances aqui, pode dar esse lance aqui, já que está 2.200, 2.300, então, ó, vale a pena, hein? Pessoal que tá chegando aí, já vai deixando seu like, vídeo rápido, curto, pra vocês tentarem fazer aqui, veja se tá valendo, logicamente, na sua plataforma, não se atenha ao preço, tá? Ao valor, tá? Compra por quanto? Vende por quanto? Não é isso, tá? Peguem o raciocínio, anotem o jogador, anotem o filtro e tentem fazer na sua plataforma, tá bom? 2.400 tá vendendo? Não, demora um pouquinho, então 2.300, voltamos, e agora sim, 2.300 vendendo, voltamos lá no nosso e vamos fazer um teste de 2.300. Antes disso, entramos aqui pra dar uma verificada, temos lá, temos 2 aqui, já vendendo, tá? 2, 2, anota o Álvaro, logicamente, também vendendo, 350 consegue no lance, 400 comprando, 500, 700, já dá pra vender 1.500, no mínimo, mesma coisa essa aqui, pessoal, 350, 400 comprando, revertendo no mercado, isso aqui é lance, tá? Faremos esse daqui logo mais, tá? Ó, Martinez, mesma coisa, muito bom, tá? Faremos esse daqui também, é, o filtro pra ele, pra vocês encontrarem barato no mercado, e nós temos o, esse jogador, ele se encontra por 7, por 6 mil, consegue vender a 12, 13, às vezes até mais, perdeu a dica só desses pratas mais caros? Tá no canal, tá? Até, eu acho que o terceiro vídeo atrás, aí, mas dá uma pesquisada, você que é novo, entra lá, sonda todos os vídeos, você vai gostar, bom, esse, logicamente, nós falamos no vídeo anterior, os 8,4, né, o Fabianski, esse daqui, né, comprando até 11, ali, certinho? Isso no lance, vencendo, ou no compre, tá? Tá vendo aqueles lances lá? Você consegue vencer, dependendo do horário, você consegue vencer, guardou, vendeu depois até 14 mil coins, até mais, se quiser, tá? Depende muito do mercado, mas 14 consegue vender, se não, 13, 13,500, se você pegou por 11, você está no lucro fantástico, ok, é, vamos voltar lá, vamos voltar lá, eu, é, vou zerar isso aqui, vamos zerar, ó, subiu o coin, subiu, tá? Eu vou zerar aqui, ó, tá, beleza, zeramos aqui, certinho, não tem mais vendendo, tem alguns lances tirados ou vencidos, vamos dar uma olhada, opa, vencemos alguns aqui, eu vou zerar aqui, olha que menina, não é o Camardim e o SAH, Deixa eu dar uma olhada nesse daqui, ó, mil, não tem outra, tá? Mil, vou tentar lançar ele lá, 150 vencido no lance, de olho nesses aqui, como você vai ficar de olho? Comprando até 7, é uma coisa legal, tá? É só você vir aqui, ó, dar uma olhada, pega aqui, bom, esse daqui ficou claro, ficou claro, né, zagueiro, tal, 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 a gente já volta nele aí, vamos aqui, ó, pode ver que saíram vários aqui, ele ficou mais barato, mas será que vai valorizar? Ah, não sei, tá? Não posso garantir, porém, esse daqui tá saindo aqui mais ou menos até 19 mil coins, 18, 19, 19 mil coins aqui, pode ver que 20 tem, vai bastante, 19 vendendo na hora, até porque, ah, tem 19 e 700 e pouco, 19 exatamente não tem, deixa eu ver, 19, 200, 19, 500, ok? 19 vendendo no mínimo, 19 vendendo aqui, dá uma passada, pode ver quantos tem aqui, a tendência dele é cair, tá? Pode ver que o pessoal tá comprando muito lá embaixo, tá saindo de 6 mil coins, tá saindo de 8 mil coins e tão tentando jogar lá em cima, não importa, aqui vai ficar muito barato, ó, podem ver, aí será que compra pra guardar? Ah, bom, se você comprar aqui as 6 mil coins, eu guardaria, porque no mínimo, o normal dele é 8 mil coins, 8,500, no mínimo, pra vender logo, beleza? Então, se comprar por 6, você vai estar no lucro, segura, opa, bateu 30, ficou escasso aqui, vamos lá, ficou escasso aqui, você já vai estar no lucro fantástico, beleza? Aqui, beleza, tranquilo, já passamos aqui, quem é iniciante, perdeu alguma coisa, volta, que eu falo rápido mesmo, que são várias dicas ao mesmo tempo, tá bom? Dá uma olhada nesse jogador aqui, ó, prata, vamos no rong, na verdade nem precisava colocar prata ali, né? Pessoal, sobe esse like aí, vamos lá, show de bola, ó, rongxi, vamos lá, dá uma olhada nele, vamos dar uma olhada nele, vamos, ó, opa, tem um lance, eu vou dar esse lance de 350 aqui, 3,600, não tem mais, 3,600, tranquilo, pessoal, 3,600, tem um lance de 350, dei, logicamente, e vamos tentar ver se ele vende por 3, vamos, saiu aqui, compramos algum, vamos na loja, vamos lá, ó, vocês podem dar uma olhada aqui, ó, Nós compramos um aqui, 2,700, vou dar uma olhada aqui nos 3,400, para ver se ele vende, tranquilos? Vamos lançar e ver se ele vende, o ideal, tentar vencer no lance, e esse aqui, 2,300, 1,700 comprado, isso aqui é aquele filtro que nós fizemos, tá bom? Vamos voltar lá, vamos voltar lá, então chega aqui, ó, pesquisou, na pesquisa, a gente pode dar uma olhada nesse daqui, ó, vamos nessa liga aqui, ó, França, ó, França 1, certo? Eu tenho, beleza, aí você vai nesse, ó, coloca zagueiro aqui, ó, exatamente zagueiro, não defensor, zagueiro, tá bom? Aí você vem aqui, vamos ver aqui, qualquer zagueiro, vamos colocar ouro, talvez ouro aqui, não, deixa aberto, vai, vamos deixar aberto, só para ver se acha, mil coins, tem? Qualquer zagueiro, tá? Ó, 900, beleza, talvez ouro ali, mas vamos dar uma olhada, vamos ver aqui, ó, vamos baixar mais, só mais um pouquinho aqui, ó, 900, quantos aparecem? Vamos ver, ó, na verdade, um minuto, tal, é, aqui dá para fazer o seguinte, ó, vamos ver o mínimo dele aqui, tá? O mínimo, vamos lá, baixou, ó, 600, beleza, vamos escolher um time em específico, que vai bater mil ali, então, vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue achar, vamos ver se aqui, esse daqui, 700 tem? Zagueiro não tem 800, 850, não, mil, mil e cem, opa, mil, 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 ó, mil, olha só, tem várias opções, tá? Tem esse daqui, tem esse daqui, ainda que prata, tem velância, ó, vamos dar esse lance aqui, um minuto, vamos ver se a gente vence, tá? Beleza, mínimo mil, vamos ver aqui, 900, não tem mais, acabou, vamos ver aqui, opa, 800, não dou, vamos ver se tem mais algum, opa, aqui já vale a pena, quem tem poucas coisas, deu ali e já vendeu por mil ali, ó, mais um aqui, metade praticamente, desconta 5% a cada venda, é o Snipe, tá? Tanto, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, 900, tem? Ó, só tem um, acabou de sair, acabou de sair, beleza, Snipe, vai parar, hein, tentar pegar aqui o lance, bom, mínimo mil ali, beleza, até 650, tá bom, e sai dando o lance, ó, tem um aqui, tem um aqui, tudo bem, tá lá nos 20, vai dar esse lance, vamos lá, pode ser que você vença, dá o lance mínimo, tá? Lance mínimo, 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 beleza, valeu pelas inscrições aí, vocês são novos, show de bola, aqueles que deixaram, ah, lógico, né, aqueles que deixaram likes, eu agradeço também, e vamos seguindo, ó, ó, Alvaro, esse é carinho, tá, ó, muito bom, ó, tem 900, vou dar aquele lance lá, hein, ó, 900, vou dar esse lance aqui, tá bom? Foi aí que nós compramos um barato desse aqui, vocês viram no começo do vídeo que nós vendemos, foi um baratinho que nós compramos, mesma coisa, ó, show de bola, só ele, só ele, por si só, você consegue lucrar, tá bom? Vamos pra mais outro aqui? Vamos, ah, o que nós podemos fazer? Vamos lá na, na, vamos falar nesse aqui, Saliba, ele é do Arsenal, vamos aqui, ó, Saliba, você acha ele? Olha, acho, ó, William, ele mesmo, ó, dá uma olhada quanto que ele tá, tem poucas unidades, ó, já o, tem um lance de 1.400, já viu que ele tá valendo no mínimo 1.400, né, ó, opa, tem um lance aqui, ó, 800, hein, opa, vou dar esse lance aqui, conseguindo, 10, 10 mil, ó, ó, bom, o mais barato seria 4 mil, ó, que eu vi aqui, o mais barato, 4 mil, hein, o cara lançou ali, acho que 6 horas, tá, 4 horas aqui, tudo bem, não vendeu ainda, porém, É, o prognóstico é bom, ó, tem um lance aqui de 1.100, eu vou dar, esse 800 já tá no, ó, vou dar mais esse aqui, se tirarem, é que tá valendo a pena, exatamente, eu vou dar mais esse daqui a 2 minutos, né, quase 3, e se eu vencer, eu vou tentar lançar o dobro, 3 mil, certo, já que o mais barato é 4 mil, tá lá em cima das 4 horas, por aí, vamos tentar vender, vai no time, tá, que tem outros lá, ah, falar em time, olha esse daqui, ó, Premier, vamos no L, L, achou, leads, Prata, prata raro, e, achou aqui, ó, tira aqui, né, coloca, tira aqui, coloca 15 milhões, vamos lá, vamos dar essa piada aqui, então, ó, tem um lance legal, dá uma olhada, pegou ali, já vendeu, ó, 400, 600, já dá pra vender por 1.000 aqui, e essa unidade, você pode fazer várias opções, ó, defensores, vamos ver o mínimo deles, deixa eu ver aqui, 600, 1.200, 1.200, olha só, 1.200 aqui, consegue vender, defensor, agora meio, opa, não tem, vamos ver o mínimo deles, vamos, 2, 2, eita, 2 não tem, 3, 3 não tem, 4, 4 tem, ó, e tem várias opções, ó, tem o Harrison, tem o Elder Costa, mano, 3.500, deixa eu ver o mais barato, 3 e, ó, 3.300, meu amigo, 3 e 3, ai, tem aquele último lá também, olha quantas unidades temos aqui, hein, meio campo desse time, tem esse daqui, o Clich, vamos dar uma olhada no Clich, ó, tem um lance ali, que lance que é? 1, danada, já pensou a gente, 26 aqui, hein, ele tá mais ou menos quanto? 3.000 vende, ó, tá, 4.700, não vendeu, 4.700, tá, vamos ver o Harrison, vamos dar uma olhada nos lances, ó, e não tem, mano, 3.300, 3.300, um mínimo, tá, ó, o Helder Costa, 4, 1, vou dar esse lance aqui, tem mais, 3, ó, mil, ai, 800, né, vamos dar uma olhada, acho que compensa até, hein, ó, o mais barato, 4.600, ó, achei interessante esse daqui, ó, vamos lá, vou ter que colocar esse aqui, talvez vencer aí pela 4 horas da manhã, por aí, hein, talvez, hein, mano, acho que é uma boa, hein, sexta-feira 13, ô, danado, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, olha esse aqui, ó, parece o Kiko Leandro e Bruno, né, KLB, não parece, ó, o Leandro, né, do, ah, meu Deus, vamos seguir aqui, ó, 4.000 coins, o mais barato, bom, é, desbravem aí esse time atacante, tem, tem, ó, é só, e é caro também, ó, tem, será que tá bom esse aqui, 700, ó, mano, parece o Robinho, né, mano, caralho, esse time só tem Astro, vamos ver aqui, 2.400, ó, 2.400, eita, eu vou dar um lanço de 700 que eu vi aqui, hein, tem um lanço aqui, ó, 700, tudo bem que é o mais barato, 2.000, hein, quer ver, ó, vou aqui, ó, no, Summer Valley, olha, verão, sei lá, ó, 750, da hora, hein, ó, 700, se eu vencer, já dá pra vender por 1.900 a 2, hein, eu tô de olho nele ali, ó, olha, da hora, hein, os caras característicos, show de bola, bom, pessoal, aqui modificou a posição, né, porque esse aqui, é, 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 inicialmente ele não é PD, né, genuinamente falando, não é PD, é MD, trocaram a posição ali, ó, MD, vamos ver se ele vai conseguir vender, portanto, por 5 e, é o mesmo caro, ó, por 5 e, é, é, 800, ou 5 e 900, deixa eu ver esse outro aqui, 4.600, ele, MD é 4, né, no mínimo, é 3.700, é, eu acho que ele não vai conseguir vender, não, mas, é um teste, né, mano, dá pra se fazer um teste aí, bom, é, o que importa é que tá super caro, de olho também no Brad, vamos dar uma olhada nesse Brad aqui, ó, Brad, opa, Brad, Robby, vamos aqui, vamos ver como é que, ah, vai no time também, ó, dou ou não, vou dar esse lance aqui, hein, sem ver, hein, deixa eu ver se ele tá, ó, doido, eita, tem mais um aqui, eu vou até fazer melhor, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver, mil tem, oh, não tem, mano, olha, ele tá, olha, olha, mil e 500 consegue vender, vamos dar uma, uh, já pensou assim de vender esse lance aí, dá pra vender, oh, mais um aqui, ah, já tiraram, esse aqui já tinha certeza, tá, vamos dar aqui, ó, tá vendo, ó, como é que eu sei, as coins não subiram, tá, ou, aliás, não desceram, esse aqui eu vou deixar por enquanto, deixa eu ver o que mais aqui, ó, vamos ver se eu vou dar, oh, vou dar um lance aqui, ó, se as coins não descerem suficientemente é porque tiraram o primeiro lance lá, vamos ver, sim, ó, agora já tiraram, aí você vem no, no, vem aqui, ó, vem no, no Y, né, ó, ah, não vem disso, cara, ó, ó, venci aqui, mano, vou zerar aqui só pra ver o que nós temos, ó, vamos brigar, hein, vamos brigar, porque isso aqui tá caro, e aí, vai vir aqui o, ah, o coleta car, né, não, é, vamos ver aqui, Brady, ó, ele quer brigar comigo, vou dar mais um lance aqui, mas também não posso ficar muito tempo, né, manos, ó, olha só, que carta legal, ó, 1.500, ó, olha que, olha que doideira, agora voltou, ah, dá pra fazer um glitch, hein, dá pra fazer um glitch, vamos ver aqui, ó, ó, 400, vamos ler aqui uns comentários, é verdade, mas esqueceram já, pessoal fantástico, comenta aqui, ó, o Lucas Soares, fantástico, eu creio demais com a dica do Armstrong, sete tristes, os pratas valorizados, lógico, né, o Fernandinho, carta da Liberta, dando muito lucro, você é moço danado, show de bola, realmente, e o Roberto de Souza, 0,9, mano, tu nunca joga uma partida, mano, jogo, mas não nessa conta aqui, agora, WL, não jogo, tenho trabalho, família e filha, então, não dá pra perder, exatamente, perder tempo, é, fazendo 30 jogos, isso aí não, o jogo tem que te dar uma possibilidade de diversão, quando passa a ser uma obrigação, entre aspas, já não é um, já não é prazeroso, né, então, você controla o jogo, o jogo não te controla, certinho, então, não, não jogo, principalmente nessa conta aqui, a conta é só pra trade, pra não saber que dá certo, fazer trade e tal, agora, ó, hum, quase, agora jogar, a gente joga numa outra conta que eu tenho aqui, é, fã, é, fã clube, fifa trade, algo do tipo assim, algo do tipo assim, é uma conta só pra jogar o T, entretanto, bem amistoso, bem facilitado, beleza, nada daquele negócio rigoroso, certo, time muito bom, vai nos irlandeses também, tá, tenta brincar aí, vai nos irlandeses, dá uma olhada ali, tá bom, em algumas ligas, inglês 2, alguns irlandeses ali, tá certo, tanto ouro, não raro, prata, certo, é, vamos nesse aqui, ó, vamos ver se a gente consegue achar ele aqui, ó, Damian, é, até Rosário, vamos, vamos na liga, bom, a liga argentina, vocês sabem que tá caro ainda, né, o pessoal lá tá bem carinho, ó, você pode até colocar, vamos colocar por aqui, ó, argentino, ah, vamos ver defensores aqui, prata, vamos lá, vamos ver o mínimo, 1.600, vamos ver, ó, 1.600, ó, só tem 2, e o Cabral acabou de sair aqui, ó, 2.000, 2.000, 2.000, 2.900, ó, 1.700, 2 horas, 3 horas, lançaram, ó, 1.500, dá pra lançar ali, ó, e o Camp é o outro, então, no mínimo aqui, vamos colocar aqui, ó, 1.500, 1.400 o mínimo dele aqui, ó, né, defensor, tá, ó, 1.000, ó, acabou de sair, 1.400, 1.400, tá bom, 1.400, ó, não tem, vamos tirar aqui só pra ver as outras opções, tem a de 3.000 coins, ó, vamos ver esse aqui, ó, o Noia, ó, o Noia, ó lá, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá, 2.500, vamos ver o outro aqui, ó, o Paz, ó, olha só, 1.900, vamos ver, mais barato, ah, 1.900 seria ali, o mais barato, né, o Camp, o Lich, olha só, muito legal, manos, então, acho que vale a pena fazer um trade só com os argentinos ali, não só pra tarro, tá, beleza, vamos dar uma olhada no Dalo, vamos ver aqui, ó, Dalo, show de bola, hein, ó, dá, esse mesmo, ó, esse mesmo, vamos ver se ele é do Arsenal, não, é do Manchester, vamos dar uma olhada aqui, de, ó, tem lance, deixa eu ver um lance legal aqui, interessante, ó, 1.400, deixa eu ver o mínimo desse aqui, só o mínimo, vamos olhar no mínimo aqui, 1.000, opa, 1.000 tem, ó, 1.000, ó, 1.000, ah, é de outro time, ó, tem que ser do Manchester, beleza, então, como é que a gente vai fazer aqui, pra achar em 1.200, pode ir pela liga, né, deixa eu ver aqui, ó, lateral direito, hum, vamos ver aqui, lateral direito português, vamos ver se ele deixa, vai, liga, deixa, ó, vamos ver português, lateral direito, hum, já dá pra fazer aqui, deixa eu ver aqui, 1.200, ah, não, tem outros, ah, tem o Cedric, que também tá bom, se der um lance ali, dá pra vender aqui, mas não é o caso, tá, vamos aqui no Arsenal, pô, acho que é ele, é ele ou não, ah, acabei de entrar aqui, é do Manchester, esse aqui também tinha um bom, esse aqui também, sempre tem coisas boas aqui, eu faz, eu faria, eu fazia muito com isso aqui, deixa eu ver, ah, português não, deixa eu ver aqui, ó, lateral, dá pra pegar pelo mínimo e já revender, tá pessoal, tem vários aqui carinho, tá, vários, beleza, vamos lá, lateral, português, show de bola, vamos aqui no, hum, hum, aí, doido, é ele, ó, já não achou beleza, vai achar aqui, ó, 1.500, ó, 1.500, certinho, 1.500, 1.400 vendendo, tá, se 1.400 tá vendendo, vamos ver, lança, ó, tem lança, eita, putz, um dia, deixa quieto, mano, bom, nesse momento tá um dia um lance, tá, mas pode ser que você pegue uma renca de 350, 400, vale a pena, tá, ou snipe, então, 1.400, beleza, ele vem de 1.400, só sniper, tá, tranquilamente aqui, certinho, tem várias dicas aí, vou repetir essa daqui só pra vocês terem uma ideia, tá, hum, vamos aqui, ó, deixa eu só ver quando tá o Pacheco, se ele já valorizou aqui, é, da semana passada pra agora, é um 8,4, tá, pra vocês terem uma, uma base aí, 10,13, é o preço, ó, 13, ó, isso aqui, ó, já tá 13,500, tá, pegávamos aqui a 10,500, vocês viram lá nos vídeos, né, então, ó, muito bom, pode dar lance, tem alguns lances também que dá pra dar, né, vamos ver aqui, ó, até 11, né, já que tá 13,500, então, ó, mais 5 horas, bom, vamos arriscar aqui, né, show de bola, e aí o ideal ali, bom, vamos ver se aqui, da seleção agora da semana, vocês vão conseguir encontrar muito mais barato, ó, Max Cruz, ele deve tá aqui mais ou menos, vamos ver, 13, ó, 13 tem, 12, ó, tá vendo, show de bola, tentem dar lance também, ó, 12,500, 12,500 é o que tá dando de lance aqui, tá vendo, então, ó, com certeza, bate ali uns 13,500, é 13, sai 150, né, vamos ver lance, ó, 12 e pouco já foi, viu, deixa eu ver lance dele aqui, vamos ver aqui rapidinho, 13, 11, 12, opa, ó, já vou dar esse daqui, vou dar 11 aqui, ah, não gosto de dar número fechado, mas não tem importância não, tá, pessoal, pra esse daqui, é fácil ganhar, 9 horas eu vou deixar, ele é fácil vencer, vocês viram lá, eu tenho um aqui que eu já venci, deixa eu ver que eu tô, vendendo aqui, porque já tinha liberado, ó, tá vendo, já tá vendendo, ó, aquele filtro lá, os dois filtros, tá, só tem mais um aqui, ó, que ainda não vendeu, mas deve vender, ó, tá vendo lá, 11, vou vender por 3, ó, já tá no lucro, é um 8,4 aqui, poderia vender até mais caro, tá, ó, show de bola, aqui é aquele filtro legal que nós fizemos, uhum, vamos dar uma olhada aqui, tirou ou não, vamos ver, ah, tem esses aqui ainda, mano, ó, e já venci um outro, já tá vendendo por mil ali, perrim, mesmo, mesma coisa, bom, vamos vender ele aqui por mil já, praticamente dobrando, deixa eu ver esse daqui, o 500, 800, eu pego nele, deixa eu ver, 5, 5, 6, 7, 8, e tem um lance aqui, esses lances que é interessantes, ó, tem um 450, ó, tem vários lances ali, 800 vende, beleza, tem um de 700 ali, 800 eu vou colocar, tá bom, pessoal, show de bola, ele consegue vender, vamos lá no, no perrim, ó, mil, opa, eita, não tem mais, ó, doido, bom, 400, vamos lá, fazer aquele teste lá, 850, já que não tem outro, né, beleza, bom, e esse daqui, mil, ó, não tem mais, mano, ah, não vendeu, tranquilo, mas se eu venci por 150, vamos lançar 800, né, só pra subir as coisas ali, ó, tiraram aqui, ó, só pra você ter uma ideia, ó, tão tirando ali, ó, orra, 15, ó, já tão aqui brigando aqui, ó, tem um lance próximo aqui de 16, o cara vai levar, ó, ó, vamos ver esse aqui, olha só, já tá, ó, valorizado, hein, mano, valorizado, 2700, 2,500, 2,500, é o mais barato, vamos ver aqui, ah, olha só, como tá, tão tirando, hein, é do leads, é do leads, vai, sobe um, vamos ver se a gente consegue vencer, ó o outro aí, legal, zeramos, não, vamos tirar aqui, e aí, ah, não vem, vamos tirar, porque esse aqui tá show de bola, tá, dá pra sniper também, tá bom, muito bem, bom, venderam mais, mais 2 aqui, bom, olha, mano, vendeu aquele lá, ó, show de bola, e o perrinho, beleza, mesmo, ó, tá, peguei aí, 2 e pouco, tal, mas tem lance dele, Hongxu, vamos dar uma olhada lá, pra ver se a gente consegue sniper 1, 3 e pouco, né, eu vendi, hum, gostei, deixa eu ver se eu lembro dele aqui, Hongxu, esse aqui, mano, ó, deixa eu ver aqui, 3,200, não tem, ó, acho que eu vou sniper, 3,700, ah, eu tô nesse lance aí, ó, será, mano, se eu vencer, tá bom, o resto acabou, tudo acima de 1 hora ali, ó, meu Deus, deixa eu, deixa eu ver uma coisa aqui, olha só, tudo acima de 2 horas ali, hum, dá pra sniper, vai no time, tá, tem uns mais barato, outros mais caros, acho que vale a pena, ficar de olho aí, mano, esse daqui eu já fiz um lucro bom aí, né, bom, é, vamos ver aqui a Argentina, pra gente fechar, vamos na Argentina, vamos lá no, Rosário Central, beleza, vamos dar uma olhada no Rosário Central, aqui, ó, ó, o Léo, Léo, laço, hum, tem um, tem um lance aqui, vou dar esse lance doido aqui, hein, deixa eu ver, 1900, é, 1900 o mais barato, show de bola, Zagueiro, Gamba, Gamba, ó, já tá barato ele aqui, hein, atacante já tá barato ele aqui, 700, vamos ver que mais aqui, ó, o Novahead, 1700, é isso aí, 1400, cadê ele, mano, hum, tinha um lance bom lá, ixi, agora tiraram, vamos ver esse aqui, oia, lance de 100, oia, 600, caramba, será que eu venço esse lance aqui de 150, vou dar, se vencer dá pra dobrar ele ali, ó, mais um aqui, ixi, 22 minutos, hum, da hora, hein, esse já nós demos, o outro ali, acho que a gente pode ir até no, defensor aqui, vamos ver, prata comum, qual o mais barato, ó, não tem, tá vendo, vou até ver aqui, ele não tem, então é o prata raro, boa, e aí, agora sim, ó, vou dar esse lance, em Novahead, meio e pouco, né, ó, vou dar assim, só que tá lá em cima, 10, opa, esse aqui tá valorizado, tá vendo, é o Martinez, Martinez, 6, idos, 6 mil coins, eita, que eu vou dar esse lance aqui, então, que mais, ó, e o Brits, vamos ver o Brits, o Gustavo Lima, o Brits, 6 e pouco, hein, o danaca dele, oxi, vazou, deixa eu ver aqui, ficou pra trás, não, 10 mil, eita, hum, ó, acabou por aqui, ó, muito bom, pessoal, acho que vale a pena ficar de olho também, nesses filtros aí, tá bom, eu acho que a gente vendeu ali, o que a gente queria vender, deixa eu ver os lancinhos, devo, ó, venci dois aqui, ó, ó, vou dar esse lance, aqui tá vindo, vou já lançar o outro, e vou encerrar, meus amigos, é, a tarde aí, deve ter um mais um vídeo aí, complementando, tá, colocar praticamente o dobro aqui, tem o 5% lá, mas, acho que, por aqui, eu já vou estar no lucro, porque o 5% é risório ali, é, quando o valor é baixo das cartas, tá bom, eu tô perdendo esse aqui, eu vou deixar perder mesmo, mas, vocês já viram que tá valorizado, se eles estão disputando nesse valor, é que realmente tá acima disso, certinho, bom, não, não, não é uma regra, tá, pode ser uma transferência de coins, só que é muito baixo, beleza, 50, 100 mil coins, aí vocês ficam mais espertos aí, opa, tá 50 mil, não, às vezes não é isso, tá bom, mas vocês já entenderam, bom, espero que vocês possam ter gostado de mais desse vídeo, se gostaram, deixa seu like, deixa sua inscrição, se você é novo, vai na descrição, segue a gente no grupo, é gratuito, tá, segue a gente no Twitter também, será bem-vindo, e tamo junto até o próximo vídeo, não se esqueçam aí, das cartas em fóruns, tá, os Tots, Fabiansky, o Cruz, que a gente falou, aquela 85, né, essa aqui, Casteluz, ai, já tô fora aqui, deixa eu voltar lá, falei no vídeo anterior, tá, manos, vamos zerar aqui, pronto, opa, zera, ó, vamos ver aqui, só relembrando, rapidamente, tá, ó, esse aqui, certinho, é um 85 aqui, bom pra sniper e já revender, tá, ó, 15, deixa eu ver, ó, tá mais ou menos aqui, 15 mil coins, ó, 15 mil, tá, 15 mil, beleza, snipou, ó, ó, exatamente, caiu 15 mil aqui, pegou por 13, já dá pra vender por 15, é isso, tá, pessoal, comprou, 13, 14, 15, é, dá pra pegar mais barato, hein, vamos dar uma olhada aqui, vocês viram o lance inicial lá, vocês é que tem que dar o inicial, tá, vamos dar uma olhada aqui, talvez 12, né, 12, 500, vamos lá, não importa se passou muito tempo pra cá, dá o lance, 13, 13, 500 já não dou, tá, embora, é um 85, pode valorizar, mas, tem que levar em consideração que é um goleiro, né, tem que levar em consideração que demora um pouquinho valorizar, né, então vamos lucrar agora, beleza, comprou 13, vendeu 15, pelo menos, neste momento, tá bom, aqui que eu tô falando que negócio lá, tá, não é o correto, bom, 13, 250, 13, 500, não, tentar sniper, já vendeu por 15, talvez, deixa eu ver aqui, 13, 500, deixa eu ver 15, 500, se tiver pouco, acho que vale a pena, bom, 9 minutos, é, tem bastante aqui, se eu der um X aqui, eu aprecio mais até, né, acho que não compensa não, viu, manos, é, 13, 500, tá, talvez pegar aí, mais barato mesmo, é, o Thiago Silva, cara, o Thiago Silva também é outro, que dá pra sniper bem, tá, vamos ver aqui, ele tava aqui, ó, vamos dar uma olhada, vamos lá, 15, 18, 25, né, ele tava 25 aqui, subiu, né, 27, olha, hein, vamos ver aqui, 26, 20 é o ideal ali, abaixo de 20 é o ideal, tá, ó, 25, 26 é o preço, vamos dar uma olhada, é, aqui os caras tabelaram 30 e pouco aqui, mas é isso, manos, tentar ali, 27, tenta dar um lance mais baixo aqui, sabendo que ele não vai desvalorizar tanto, deixa eu ver, 20, ó, 10, vou dar um lance aqui, ó, sem intenção de, de vencer, hein, 14, 500, ó, mais um aqui, ó, assim como liberaram aí, 10 e 500 no lance, pessoal, pessoal lança, ó lá, 25, tá vendo que lançaram ali, ó, eu já nem vou dar lance nele, porque já vão, já vão comprar, tá, já vão comprar ele aí, certeza, então nem vou dar lance, deixa eu ver, 25 aqui, ó lá, acabou de cair uma 25 aqui, tá bom, é, fica de olho que ela cai também, 20 mil cões, até mais baixo, tá, deixar isso aí, plana aqui, ó, vamos lá, se a gente consegue ver aqui, ó, logo sai, tá, a tarde é bom fazer isso aqui, a tarde, certinho, depois das 11, aí, 11, meio-dia, e aí vai, segue a tarde aí mesmo, tá, antes do meio-dia, amanhã, e depois a tarde aí, horário de Brasília, eu tô falando, Brasília, eu tô falando, tá, Brasil, ok, ó, vamos dar seguimento aqui, e também tem um, não vai esquecer o melhor, pra Sniper, que é o Lucas Moura, tá, tira aqui, né, o ouro, vamos dar uma olhada aqui, sempre sai barato, tá, vamos lá, Lucas Moura, é outro que sempre sai bem barato, aqui também, 13, ah, ó, 20, é, descer um pouco aqui, vamos ver aqui, 15, 16, ó, ó, 16 aqui, tá vendo, já tem um de 15 ali, mano, dá pra pegar de 13 ali, já vender, é isso mesmo, precinho aqui, o lance, ó, tem um lance doido aqui, 15, 15, vamos ver, mais barato, ó, hum, vamos lá, tendência de realmente cair um pouquinho, né, tentar sniper por aqui, né, é aquela questão, né, tentar pegar por aqui, ó, 15, 750 vendendo, né, até um pouco, até 14 ali, dá pra, comprar, viu, vai ficar aqui, ó, sempre sai, pessoal, 10, 15 ali, lógico, vai pegar dentro da faixa de lucro, então, abaixo de 13, tá bom, pra vender ali, mais ou menos, 16, ok, 16 e 500, 15 e pouco ali, certinho, bom, pessoal, é isso, chega de enrolar, né, que vocês precisam lucrar também, um abraço, comentem aí, que a gente se fala no próximo vídeo, um abraço, que a gente se fala no próximo vídeo,